Olá, pessoas! Bem-vindas a mais uma aula Portuguesa em 5 minutos com a professora Rosi. E hoje, dando continuidade à nossa série Classes Gramaticais, continuaremos a falar sobre o adverbio, parte 2, ou retorno, conforme eu havia mencionado semana passada. Então, o que eu vou falar com vocês hoje? Sobre a distinção que há entre o adverbio e o adjetivo. Porque, às vezes, dependendo da palavra, uma palavra só, ela acaba tendo as duas classificações gramaticais. Ela pode ser tanto adverbio como adjetivo. Vai depender do contexto, como ela vai se apresentar, para a gente conseguir identificar qual é o sentido dela ali dentro do texto. Lembrando que o adjetivo, eu ainda vou dar essa aula para vocês no Português em 5 minutos, Mas, lembrando aí as suas aulas, né? As suas aulas de escola, o adjetivo, ele tem a função de qualificar um substantivo. Então, ele qualifica um substantivo, tá certo? Enquanto o adverbio vai trazer uma circunstância. E, geralmente, essa circunstância está ligada à ação desenvolvida dentro do texto, tá? E isso que é interessante, porque quem desenvolve a ação é verbo, tá? E o substantivo é aquele elemento que é usado para nomear alguma coisa, tá? Substantivos, geralmente, são seres, sejam animados ou inanimados, né? São seres e objetos. Então, aquilo que a gente olha e bota um nome, né? Até para um sentimento, isso é um substantivo. Substantivo, enquanto aquilo que a gente tem como ação ou percepção, né? É um verbo, tudo bem? Vamos entender isso direito. Por exemplo, a palavra rápido. A palavra rápido, ela pode tanto ser um adverbio, como um adjetivo. Tudo vai depender da oração em que ela está colocada. Por exemplo, E aí, é aquilo que eu acabei de falar para vocês sobre a ação e qualidade de um substantivo. Porque o que acontece é que, quando eu falo que o menino é rápido, eu justamente peço para você pensar aí nessa oração. Então, você já imagina que rápido é a qualidade do menino, tá? Então, independentemente do que o menino esteja fazendo, você vê que isso é uma qualidade dele. Então, ele escreve rápido, ele fala rápido, ele corre rápido. Então, o menino, ele é rápido em tudo. Então, aqui é uma qualidade. E está ligado justamente ao substantivo. A seta que a gente faz, né? Vou até fazer de novo. É uma seta ligada ao menino. Agora, o menino corre rápido. Percebe que nessa segunda ação que nós temos aqui embaixo, eu estou ligando a palavra rápido ao verbo, à ação. Então, o menino, ele pode ser lento em qualquer outra coisa que ele faça na vida. Mas correr, ele corre rápido, tá? Então, nessa questão que eu tenho aqui, eu tenho uma questão de circunstância que está ligada justamente à atitude feita por esse menino, e não a ele. Entenderam? Então, é essa grande diferença que a gente vai ter aqui entre adjetivo e adverbio, tá? Que o adverbio, geralmente, vai estar ligado ao verbo. É a situação dentro do texto, que está ligada a essa ação. Enquanto a qualidade está ligada justamente ao substantivo. Entenderam? Outra coisa que é interessante. Geralmente, geralmente não. Os adverbios, eles são invariáveis. Eles não mudam. Você pode colocar o que você quiser aqui, em relação ao rápido, que vai ser sempre a mesma coisa. Por exemplo, eu vou colocar no plural. Os meninos correm rápido. Pronto. Não muda. Agora, se eu colocar aqui. As meninas são rápidas. Uh, já mudou. Olha que coisa mais linda. Então, que interessante. Aqui, eu tenho, novamente, a palavra rápida ligada ao verbo. Então, aqui eu posso colocar no plural, no singular, no masculino, no feminino. Tanto faz. A palavra rápido não muda. Ela é invariável, conforme eu acabei de dizer. Agora, a menina, aqui no caso, as meninas, são rápidas. Aqui, eu tive que colocar o meu adjetivo no plural e no feminino, porque os adjetivos são variáveis, tá? Então, aqui vai concordar justamente ao substantivo que está ligado às meninas. Entenderam isso? Que bonitinho. Então, se vocês estiverem com essa dúvida, também vocês podem tentar fazer essa brincadeira de mudar a palavra. E, se ela tiver uma variação, aí você tem certeza absoluta que ali você tem um adjetivo. Tá certo, pessoas? É essa a grande distinção que você pode fazer entre as duas. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido. E, qualquer coisa aí, deixa nos comentários, que, assim que puder, eu entro em contato com vocês. Tá certo? Nos comentários ou no e-mail do Grupo Itos. Fiquem à vontade. Tá certo? Então, até breve. Vejo vocês na próxima semana. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho